Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana, tá sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem o link para as notícias aqui, que eu comento justamente para quem quiser aprofundar um pouco mais, ter um pouco mais de informação, eu não fico aqui indo no ponto a ponto nem lendo a notícia, então é sempre positivo ter ali a referência. E a gente termina aqui com podcasts também com links ali embaixo para crescer um pouquinho aí com coisas referentes ao mercado financeiro e também não necessariamente referentes ao mercado financeiro, tá? Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aí com geral, o governo enviando proposta, não é nem tão geral, tem vínculo ali com ativos do portfólio e fora do portfólio, o governo enviando proposta ao Congresso que destina 4 bi para fundo de auxílio às aéreas anualmente. Isso daí abre uma porta para subsidiar as empresas aéreas por um tempo considerável. A gente sabe que quando você abre esse tipo de subsídio, a chance de retornar, dificuldade para retornar, recuar disso depois é bem considerável, então a gente deve ter algum nível de auxílio por algum tempo passando isso no Congresso. Para aéreas a gente tem azul no portfólio, acaba sendo como falado lá durante o pânico todo, de vai falir, não sei o que, a gente tem aí inúmeras fontes de capital que podem vir a ser acessadas para a operação. Uma delas era justamente esse fundo de auxílio, tanto para a Gol quanto para a Azul, que a gente, a Azul no portfólio, a Gol não, que justamente já tinha sido comentado antes e agora parece que está tomando corpo. A gente passando aos ativos que não estão no portfólio, o Banco da Amazônia, o BASA, pensando em fazer, contratando cinco instituições financeiras para tentar dar continuidade, avaliar a possibilidade de um re-IPO. Re-IPO porque a operação tem um capital a mercado pequeno, o volume muito pequeno de negociação. Então o re-IPO geralmente ajuda a revitalizar ali a negociação do papel. Eles estão falando em algo na faixa de 2 bilhões de reais, captação primária, ainda muito incipiente, mas de captação primária, o que ajudaria ali a financiar, joga 2 bilhões de reais para dentro do banco e abre a possibilidade de melhor negociação no mercado financeiro, maior volume negociado, menor característica especulativa do ativo em questão. A gente vai e deve analisar, se tiver um re-IPO, a gente deve analisar o ativo, não me chama a atenção, banco estatal específico de uma região, mas de qualquer forma não custa nada avaliar o ativo. A CSN aprovando a venda de 11% da CSN de mineração para uma operação Itosho, acho Itosho, deixa eu ver se eu encontro o nome aqui. Não estou achando o nome aqui com leitura dinâmica, mas de qualquer forma, aprovando a venda de 11% da CSN de mineração para uma operação que já tem 9% e alguma coisa, que passa a ser a segunda maior posição na CSN de mineração, após a CSN que continua controladora com uma cacetada de porcentual. Se não me engano, antes dessa venda eles tinham 79%, você tira 11% e fica um 88%, se não me engano, esse número, se não for, ação matemática aí, desculpa, cansado a semana toda, não sei se eu consigo mais tirar 11 de 79, de qualquer 11 de 79 vira 68%. Eu aumentei, eu ampliei, magicamente aconteceu a soma em vez da subtração. Isso daí, pagando R$ 7,50 por ação, está numa soma ali de 4,5 bi de reais, ou seja, um prêmio aí de 26% sobre o preço do ativo, nada que chame a grande atenção, mas é uma venda relevante de participação, vale a pena levar em consideração. A AgroGalax, que está em recuperação de zel, reduzindo agressivamente o número de lojas, de 169 para 74, esse era o número antes da reestruturação, e também colaboradores de 1.700, é um número bem diferente do que a gente tinha lá, anunciado antes, que era referente a 2023, daqui mais recente, antes da reestruturação de 1.700, que já devia ter vindo numa redução considerável para 1.150 funcionários. Isso daí é justamente a operação enxugando consideravelmente, dado que Spread to Thin, esticou demais e não conseguiu lidar com aquela estrutura como um todo, agora fazendo em movimento de redução, enxugamento, para poder justamente ter perenidade na operação, não temos ativo no portfólio, como dito, e até a última aqui com um ativo não no portfólio, é a Wilson & Sun, Wilson Santos, a Port 3, que aparentemente tem aí ativo, operações querendo comprar o controle, ainda não ficou bem claro se é o controle ou fechamento de capital, mas tem interesse ali em fechamento de capital, então deve ter oferta sendo feita no futuro próximo, aparentemente gerou ali uma bidding war, uma guerra, para ver quem pega, então é possível que a operação se beneficie de uma disputa, para ver quem é que consegue fechar o capital ou conseguir o controle da operação, muita coisa se desenvolveu ainda, muito pouca informação ainda, mas parece que vai ter aí a tentativa de fechamento de capital da operação. Dos ativos que estão no portfólio, a sair reduzindo o planejamento de abertura de lojas para 2025, buscando justamente, lendo o cenário, buscando focar na parte de redução da alavancagem, não tanto na expansão que a gente já fez agora recentemente, agressivamente, com a conversão das lojas do extra, compradas as lojas do extra, convertidas as lojas do extra, e agora vendo elas maturando aos poucos, e agora justamente reduzindo de 20 lojas planejadas pelo 2025 para 10, para focar justamente na redução da alavancagem. Vejo o movimento como extremamente positivo, a operação se mostrando capaz de rever as posições, de acordo com o cenário atual, que teve algum nível de alteração, especialmente pelo pânico generalizado do mercado, que vem acompanhado de, ah, vai ter ciclo de alta de juros, e isso aí acaba empurrando as coisas naquela direção, mostrando aí capacidade de ser conservadora, e justamente focar na parte cerne da operação, que é não dar um passo maior que a perna. Vejo como bem interessante, bem positivo, preço extremamente descontado, a Mobi aprovando aumento de capital e emissão de 500 milhões de reais em debênture, tudo casado ali com o plano de compra, a estrutura da compra da Tokstok, da fusão com a Tokstok. Esse aumento de capital deve atingir, podendo atingir 230,6 milhões, está casado ali justamente com os controladores da Tokstok, que iam fazer uma contribuição através da injeção de capital, isso daí fechado, aumento privado ali nos 4,8 reais por ação, e podendo, dando ali um bônus de subscrição, de mais ou menos meia, direito à compra de meia ação aproximadamente, para cada ação subscrita nesses 4,08, o strike para a subscrição de 9 reais justamente, estimulando ali, bônus lá no futuro, caso seja justamente o caso da operação indo em uma direção positiva, isso daqui não tem nada de novo, é tudo casado, é só viabilizando, fazendo o processo que foi combinado lá, quando o fechamento da posição ali, da operação de compra da Tokstok, que a fusão está explicada no segundo trimestre de 2024, análise no canal. Passando aos podcasts, a gente tem a Miriam Leitão, falando do que tem até o momento, de vazamento de estudo, do que o governo tem de cortes, para justamente realizar cortes de gastos, que foi anunciado, que seria conversado com o Executivo Lula, após o segundo turno da eleição municipal, então aqui tem alguns vazamentos, cortes de super salários, o governo estuda a fazer. Na sequência, Vera Magalhães, falando sobre aquela questão que eu comento constantemente, do interesse do Lula, e por isso justamente que eu acho que a dinâmica ali, busca em algum nível, a manutenção do controle fiscal, o interesse do Lula de ser o presidente, que retome o grau de investimento, certo? Para viabilizar uma reeleição, para viabilizar a biografia dele, e por aí vai. Está aqui mais um podcast falando sobre isso, Lula quer ser o presidente que vai fazer com que o Brasil retome o grau de investimento, da Vera Magalhães, mais um da CBN, da relação do ministro de Minas e Energia com a ANEL, que é uma relação que oscila, bem volátil, acho que vale a pena ver, para entender o funcionamento do Executivo, especialmente o ministro de Minas e Energia, que tem umas atitudes meio estranhas, com o órgão regulador, especialmente com a questão da ANEL em São Paulo, os apagões e desastre operacional, não só agora, mas anteriormente a gente teve, se não me engano, ano passado, ano retrasado, uma coisa parecida acontecendo, a Bela Megali, também pelo CBN Política, hoje está bem cheio de política aqui da CBN, o título, Torta de Climão entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, a questão não é tanto, para mim pelo menos, encrenca entre Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, de desdizerem, e um falando do outro, é muito mais a questão de que aquilo dali, cada vez mais começa a ter um movimento de consolidação do Tarcísio como substituto, para assumir uma possível candidatura à presidência em 2016, o que eu acho que seria um movimento bem positivo, de consolidação de uma posição mais ao centro, para competir possivelmente com o executivo atual, o Lula, de modo que deixaria a eleição de 2016 muito mais interessante, com a média do possível resultado, bem mais interessante do que a que a gente teve anteriormente, então uma dinâmica bem mais positiva na minha visão. O Wall Prime, falando do Hugo Mota, Hugo Mota político, jovem, que está aí sendo aparentemente meio que empurrado, a ser o candidato do Lira, por causa das questões de negociação política, acabou que o Hugo Mota, é basicamente o candidato que o Lira, meio que tem que apoiar, porque dinamicamente é o que mais faz sentido politicamente, e aqui conta uma história de quem é o Hugo Mota, achei bem interessante, é importante saber, porque sendo o candidato do Lira, o governo falando, por mais que possa vir a mudar isso, mas o governo falando que não tem intenção de se meter, e por aí vai, deve usar isso aí como arma, como moeda de troca, e possivelmente justamente apoiar o candidato do presidente atual, da Câmara dos Deputados, certo? o Arthur Lira, sendo ele o novo presidente, é interessante começar a conhecer como é que funciona, quem é o candidato, esse daqui parece ser bem apaziguador, parece ser bem negociador político, vale a pena dar uma entendida, uma compreendida de quem é, justamente pela possibilidade de ele assumir a presidência da Câmara no futuro próximo. Passando agora a uma visão mais ampla de mundo, saindo de Brasil, a gente tem o The Daily do New York Times, falando sobre a morte do líder do Hamas por Israel agora, meio que sem querer, o que aconteceu aqui, explica direitinho, o The Daily está vindo maior, mas não é que é uma hora e pouco de podcast, o podcast é uns 30, 40 minutos, e o restante é justamente que eles estão fazendo um esquema promocional dentro do The Daily, para promover outros podcasts, eles acabam juntando dois no mesmo pacote, mas a parte que interessa é 30, 40 minutos de matéria aqui, Israel kills the leader of Hamas. Passando para o Big Take, da Bloomberg, a entrevista, as melhores partes comentadas, melhores partes é complicado falar assim, mas as partes relevantes comentadas da entrevista do Trump, junto a Bloomberg, e aí o nome aqui, Bloomberg's Trump Interview, Inside His Economic Vision for a Second Term, falando ali justamente, mostrando ali, na minha visão pelo menos, o que você vê ali, a falta de coerência, a falta de noção econômica do que está fazendo, mas de qualquer forma, está aberto aí para quem quiser escutar, escutar e justamente entender, é com comentário, com fact check, com checagem de fatos durante o negócio, então dá uma clareza bem alta do nível de perdido, que é a visão do Trump com relação à economia. A Radio Atlantic mostrando ponto a ponto de sinais que a gente tem de autocracia, especialmente no caso americano, especificamente com o Trump, que não são tão aparentes, mas que mostram o direcionamento clássico de autocrata, buscando justamente o controle, centralizar o controle nele, culto à personalidade e por aí vai, acho que é bem interessante para entender, muita gente fala, até parece que o Trump é assim, até parece que o Trump é assado, aqui eles explicam classicamente com contraposição histórica e por aí vai, o ponto a ponto do movimento que está sendo feito e que de repente a galera acorda e ai meu Deus do céu, virou uma ditadura, é desse jeito que funciona, autocracy is in the details, falando aqui, a autocracia está nos detalhes, aí aliviando um pouquinho, a gente tem o decoder, aliviando mais ou menos, a gente tem o decoder ring, falando sobre, não, não é nada de aliviando, falando sobre tudo sendo transformado hoje em guerra cultural, e aí tem um livro de criança que é chamado, se você dá um cookie para um ratinho, para um camundongo na verdade, e esse livro fala basicamente a historinha de que se você dá um biscoito para o ratinho, aí o ratinho pede um copinho de leite, aí o ratinho pede não sei o que, e como isso foi usado, tem entrevista inclusive com a autora do livro, como isso foi usado para transformar esse livro em algo como se fosse a tentativa de dar uma mensagem, de que coisa como auxílio social, como Bolsa Família e tal, acaba justamente fazendo com que o auxiliado sempre queira mais, e justamente virou um comentário da direita extrema, não só da direita extrema, mas virou um comentário da direita, sobre o como você não deve ter nenhum nível de assistencialismo para a população mais pobre, porque se você der um pouquinho, se você der a mão, eles querem o braço, basicamente isso, e aí justamente toda a discussão em cima disso de uma forma bem interessante, primeiro discutindo a parte de que tudo acaba virando hoje em dia guerra cultural, e em segundo ponto mostrando como não tem absolutamente nada a ver com a fundamentação do livro, inclusive falando com a autora do livro, que fala que não tem absolutamente nenhuma relação com isso. Passando aqui, e agora mais ou menos aliviando, mas aqui eu começo a achar, acho que ficam os termos mais interessantes, dois podcasts vinculados à ciência, um deles, que é na verdade de outro podcast, veio aqui para mim, pelo Brave New World, mas é de um podcast chamado, eu não lembro agora como é o nome do podcast aqui chamado, mas é um podcast sobre doença, tratamentos e por aí vai, falando sobre a doença, raiva, rabies, e é bem interessante assim, sobre hoje em dia não é algo que a gente leva muito em consideração, talvez se você mora no campo, ambiente rural, tudo bem, mas se você mora em cidade grande, não é algo que você leva tanto em consideração, e aqui mostrando como décadas atrás, talvez um século atrás, era algo extremamente relevante, extremamente perigoso, do tipo, era muito comum em cachorro, e você tinha um animal em casa, e ter um animal em casa era um perigo, porque se por algum acaso ele tivesse raiva, a coisa desandava muito rapidamente, era uma doença meio sem tratamento, sem cura, matava basicamente 100% de quem desenvolvia a doença, e aí justamente a evolução que foi feita, e como hoje a gente nem para para pensar muito sobre, são raros os casos que você para para ter algum tipo de questionamento pessoal, sobre isso, será que me mordeu, será que é um problema, será que não é, hoje em dia, e como não era assim, algum tempo atrás, que historicamente pensando, não é tanto tempo assim, e bem interessante falando da doença, da história da doença, E por último aqui, para aliviar de verdade, o What's Your Problem, que eu adoro, da Pushkin, falando sobre uma mulher, que junto de uma operação, ela é parte de uma operação, que justamente está estudando ali a questão de, não é bem isso, mas esse é o jeito de falar, que eu acho que fica mais fácil de entender, basicamente tentando trazer mamute, e o Dodobird, o pássaro Dodô, de volta à vida, e aí, obviamente não é exatamente trazer mamute, o Dodobird, ela explica melhor qual é a situação, mas a utilização de genes desse tipo de animal, justamente revitalizado no mundo real, mais adaptado ao mundo real, de uma forma meio diferente, para complementar ecossistemas específicos, e mais do que isso, para ser uma prova de conceito, de como a gente poderia reajustar ecossistemas, com esse tipo de revitalização, de organismos que deixaram de fazer parte daquilo, tempos atrás, o nome é Bringing Back Mammoths and Dodos, super interessante, ela explica tudo, e ela responde a pergunta, de se teria como fazer o parque dos dinossauros, e tal, não sei o que, que é uma pergunta que ela já recebeu 300 mil vezes, e o jeito que ela fala, é engraçado, e por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, estou sempre no arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida, o arroba investiconsim é o Instagram do canal, e vale lembrar, que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, finalmente no aquecimento, para o terceiro trimestre, de 2024, então amanhã a gente tem uma revisão, de cenário político, de cenário doméstico, Brasil, cenário global em geral, a gente abarca ali, o que tem de mais relevante, mas em geral Estados Unidos, China e Europa, e todos os ativos um a um, vendo ali exatamente o que é a expectativa, para o resultado que a gente vai ter agora, sem querer chutar número, adivinhar número, mas basicamente ele falando, qual é a dinâmica esperada, para a divulgação de resultado, valeu, cada beijo,